Aqui é Festival da Gula, uma loucura! Você vai abastecer a sua dispensa com produtos com até 70% de desconto. Isso mesmo, produtos com até 70% de desconto. Porque no Festival da Gula é ponta de estoque. Você leva muito mais por muito menos. Para amanhã você não pode deixar de aproveitar. Presunto Alegra, embalagem de 200 gramas, você leva 3 por 10. 3 embalagens por 10. Não dá para perder, porque é só no Festival da Gula. São duas lojas na cidade. Tem na Rua Ilírio, número 2615. No bairro Ilírio, bem de fronte a Caixa Econômica Federal. E tem também no bairro Fátima, na Rua Fátima, número 775. Bem de fronte a Caixa Econômica Federal. Para amanhã, iogurte, petido e chocolate. É 3 bandejas por apenas 10 reais. Isto mesmo, 3 bandejas do iogurte, petido e chocolate. Amanhã, só 10 reais no Festival da Gula, que tem muito mais para você. Amanhã no Festival da Gula, queijo ricota. Você vai levar 4 queijos, 4 embalagens por apenas 10 reais. Só 10 reais. Não dá para deixar de aproveitar. Você tem que vir logo cedo amanhã para qualquer uma das duas lojas do Festival da Gula. Que para amanhã traz para você iogurte grego da Frutap. Você vai levar 8 copos por 10 reais. Isto mesmo, 8 copos por apenas 10 reais. Então vem para o Festival da Gula. Porque aqui no Festival da Gula, você abastece a sua dispensa com produtos com até 70% mais barato do que a concorrência. Não dá para perder. Vem para cá, vem para o Festival da Gula. Porque aqui você compra muito mais por muito menos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.